Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo do meu canal E hoje o que eu queria dizer para vocês Vocês devem ter percebido Que... Ui Que eu mudei meu nome, né? Meu nome agora tá com o Gerardo Tá com a foto de perfil Do meu pai E o que vai acontecer? Eu vou parar de gravar, tá? Não, não é porque eu tô perdendo fama Não, gente Porque isso não é uma coisa que eu me importo tanto Eu vou parar de gravar Porque não dá para eu ficar Gastando espaço no celular do meu pai Né? E tipo, provavelmente Eu não queria, tipo, ganhar uma faminha Aqui Eu tenho que ganhar uma faminha No meu celular, não posso ganhar faminha Aqui, entendeu? Porque De qualquer jeito eu vou ter que acabar com esse canal aqui Porque eu vou ter que criar outro no meu celular E eu vou consertar o meu celular O mais rápido possível Para Conseguir que eu pregarei para vocês Para eu continuar o meu sonho Mas Né? Então Então Esse não é o vídeo em que eu vou falar para vocês Qual é o meu novo canal Provavelmente depois Mas no meu celular Eu vou falar para vocês aqui O meu novo canal Entendeu? Eu só queria mostrar para vocês isso Ó O cabelo da minha Barbie Tá partido Eu tava fazendo isso ontem Mas aí me deu preguiça E aí eu não tenho Eu faço isso em várias Barbies Na verdade é só nessa aqui É a primeira vez que eu tô fazendo essa aqui Eu fiz em outra já Se vocês quiserem lá no meu outro canal Eu posso gravar um vídeo fazendo Super fácil Mas demora Demora É fácil mas demora Ó Fica lindinho Eu acho que fica delícia Delícia E mas É o que eu posso dizer para vocês Instagram TikTok Continua a mesma coisa Tá? Vocês podem Tá aí, né? É Instagram Lara Soares E a TikTok É Arroba Lara Soares Chaves Tudo junto Beleza? E por isso que Esse é Um negócio super rápido Um vídeo super rápido Porque isso é só uma vezinho Para vocês Que eu não queria deixar De falar para vocês Então Por isso que não vai ter Tanto vídeo mais Tá? Então Eu só vim aqui para me despedir E obrigada por tudo Porque Porque Eu já comecei Até 30 e pouco, né? Obrigada Mas se vocês quiserem Tipo Vocês não se desescrevem ainda Gente Por favor Eu ainda vou postar um vídeo Não sei quando Mas em breve Eu vou postar um vídeo Dizendo para vocês Qual é o meu novo canal Tá? E vocês vão lá E eu só queria Falar isso para vocês mesmo Então Provavelmente vai ter Um Dois vídeos ainda Né? Mas eu não sei Não sei quando Só queria falar para vocês Para vocês Não ficariam preocupados Tipo Preocupadas não Tipo Ah, esperando o vídeo Entendeu? Mas olha, tá gente? Olha porque Ativa o sininho aí Para vocês ficarem sabendo Quando eu vou postar vídeo Né? Quando eu vou postar meu vídeo De me despedindo Né? Mas é só isso mesmo Que eu queria falar Para vocês Tá? E E é isso É isso Esse é um vídeo Super importante Peço que vocês Fiquem até o final Na verdade O final já é esse Então nem adianta Falar mais Mas deixa o like Nesse vídeo aqui Compartilha As pessoas que você conhece Que tipo Me assiste também Mesmo que eu não tenha Muitos inscritos Mas Né? Né? Mas por favor gente Não fique esperando Assim que eu vou voltar Porque Não tem chance Se eu for voltar Eu vou avisar Tá? Eu vou avisar E é isso Então Um beijo para vocês Obrigado por tudo Tchau Até meu último vídeo Ou não Talvez não ia ter o último vídeo Mas Então talvez Esse é o meu último vídeo Tchau Tchau Tchau